Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra o momento em que Danilo Pignato, de 8 anos, é atropelado e morto por Francilei da Silva Jesus. O atropelamento aconteceu no último sábado, 17 de dezembro, em Goiânia. As imagens mostram que 30 segundos antes de ser atropelado, o menino estava do outro lado da rua lavando as mãos em um posto de combustíveis. Então, ao atravessar a pista e sentar no canteiro central, o veículo desgovernado o atropela. O pai conseguiu desviar do carro. O menino Danilo ajudava o pai aos sábados, vendendo doces no semáforo. Imagens mostram que a criança ficou presa entre o carro e uma árvore. Após o veículo subir no canteiro central da avenida e atingir o pequeno Danilo, o pai da criança, Dedilson de Oliveira Souza, entrou em luta corporal com o condutor do veículo, que teve traumatismo craniano e segue internado na unidade de terapia intensiva UTI. Dedilson acabou sendo preso em flagrante no dia do acidente, mas teve a liberdade provisória concedida horas depois para que pudesse velar o filho. Na decisão de soltura, a juíza Luciana e Cristina Duarte da Silva mencionou que não havia como ignorar a dor e a fortíssima emoção sentida pelo pai ao tentar impedir que o responsável pelo acidente fugisse do local. Durante a audiência de custódia, o pai deu detalhes sobre o ocorrido. Você teve a intenção de matar o motorista? Não, não tive a intenção não. O negócio é que quando ele bateu de mim, que eu caí no chão, que eu caí desmaiado também. Eu voltei, quando eu voltei, eu vi um homem daquele tamanho tirando ele embora. Se ele fosse embora, acabou tudo para ele. Aí eu fui segurar ele e já começou a luta corporal nesse exato momento que eu fui segurar ele, já começou a luta corporal e todo mundo olhando e ninguém fazia nada, meu filho no chão. Ficou só eu fazendo. Então, a luta corporal, aí eu tinha uma pedra de referência. Aí eu não lembrei direito, eu sei que deixei lá, mas tinha uma polícia, chegou, né? Na hora que ele parou de correr, quando eu tinha, eu enquetei. A minha intenção era a polícia pegar. A polícia veio e chegou. Ok, doutor. A defesa dos pais do menino informou que o motorista do carro, Francilei, estava consumindo bebida alcoólica no carro. Uma foto, divulgada pela polícia civil, mostra um copo térmico no suporte do interior do veículo. O corpo do menino Danilo foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto